Música Mais um ano está se findando e com toda certeza queremos agradecer a Deus por tudo que ele tem feito em nossas vidas, pelos livramentos e também pelas bênçãos concedidas. A TV Pardal deseja a todos os telespectadores, seguidores e simpatizante um feliz Natal repleto de paz, amor e grandes realizações. É o que verdadeiramente deseja a direção da TV Pardal. Curta sempre o nosso canal no Youtube, pois da cidade de Guaraci para o mundo queremos acima de tudo desejar muita paz, amor e grandes realizações a todos os nossos seguidores. Acompanhando nas matérias feitas e acima de tudo a gente transmitindo paz, amor e muita harmonia. A TV Pardal deseja a todos um feliz Natal. É o que deseja verdadeiramente o comunicador Marcos Rony, de Guaraci, Estado do Paraná, para todos os nossos seguidores. TV Pardal, divulgando ternura, paz, amor e muita harmonia. Música